...veio a Brasília pra fazer uma cobertura completa dos últimos escândalos. E o que é mais impressionante? A cobertura tem 1.500 metros quadrados, custou 1 milhão de dólares e pertence a um deputado da Comissão de Orçamento. Para enfrentar essa tarefa indigesta, tivemos que nos vestir a caráter, quer dizer, a mau caráter, com essas roupas feitas de dólares falsos. Pra refrescar a memória do telespectador, vamos lembrar como tudo isso começou. No dia 10 de outubro, a Polícia Federal descobre na casa do economista José Carlos Encina uma mala com 800 mil dólares e 30 vibradores. O que prova que o economista, além de levar um por fora, também gostava de um por dentro. No dia 22 de outubro, o deputado João Alves, principal acusado do escândalo, se emociona e pede aos membros da CPI que respeitem ao menos os seus cabelos brancos, pintados de preto. Depois que eu deixei, abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. Citado por João Alves como um dos responsáveis pelo seu enriquecimento, Deus é intimado a depor na CPI. Eu juro por mim que eu não conheço esse cara. Eu não ajudei ninguém, não tenho nada a ver com essa parada. Pelo amor de mim, inclua-me fora dessa. Você acredita que Deus tem ajudado o João Alves a ficar rico? Sem dúvida nenhuma, o deputado João Alves jamais mentiria. Eu sempre acreditei que Deus era brasileiro, né? Agora eu nunca imaginei que ele tivesse um escritório de representação aqui no Brasil. Até que ele cobra de comissão. Eu acredito que Deus não levou comissão. Olha, isso ele ainda não informou, mas quando investigaram os estados bancários, vão descobrir. E você já viu o deputado João Alves junto com Deus? Pelo amor de Deus. Com o João Alves, não. Eu ouvi falar que Deus vem pra cá e sempre vai embora às quintas-feiras, é verdade? É, vão muito junto com ele então. Muitos apóstolos vão junto com ele quinta-feira. Quem dá comissão a João Alves e empresta a Deus? É que dizem que Deus tá envolvido com aquela empreiteira que construiu o mundo em sete dias. É verdade isso? Poxa, pergunta difícil de responder, né? É que é uma obra faraônica, né? Não, não foi em sete dias, há um engano seu bíblico. Foi em seis, ele descansou ainda. Primeiro de novembro, atraída pela falta de decoro parlamentar, a cantora Madonna chega ao Brasil para visitar Brasília e aprender novas sacanagens. Impressionada com o tamanho do rombo do orçamento, a popstar já pensa em lançar um novo filme. Na Câmara, com Madonna. Pra entender esse escândalo, é preciso saber como funciona a comissão de orçamento por dentro. Mas antes, com licença que eu vou receber um por fora. A comissão de orçamento é uma espécie de Disneylândia, onde tudo é pago em dólar e quem consegue entrar, se diverte. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Que gracinha, são os sete anões da comissão de orçamento. E cada picareta, hein? O senhor acha que os sete anões do orçamento ganharam uma fábula? Essa história então de João Alves, sete anões, você acha que isso é um conto de fadas ou é um conto do vigário? É, um conto de fadas, né? Você tem medo do lobby mal? Eu tenho medo de qualquer tipo de lobby. Falaram que o lobby mal derrubou a casa dos três porquinhos só pra construir uma bem maior superfaturada, é verdade? É, realmente, é por aí. O orçamento da União funciona mais ou menos como o seu orçamento doméstico. Imagine que a sua mulher tem uma verba pra administrar o lar. Aí chega o leiteiro e faz um agrado a ela pra ela comprar sempre na sua leiteria. Depois chega o padeiro e faz a mesma coisa. O mesmo faz o tintureiro, o encanador e o entregador da revista Cacete Planeta. E o que é pior, suspeita-se que o deputado Ricardão Fiuz esteja por trás disso tudo. Deputado Ricardão, alguma coisa a declarar? Nada a declarar. Em três dias respondo por escrito. Sai da frente, sai da frente. Impressionante.